Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Gravar esse vídeo aqui rapidão porque o tempo está meio apertado aí, mas o tema do vídeo você já viu, né? A data aí de aplicação das provas do concurso da Polícia Federal, né? Foi modificada, lamentavelmente foi modificada, né? Para o meio de setembro. Muita gente aí deve estar gostando, lógico, é mais tempo para estudar, né? Porque eu digo lamentavelmente, né? Porque tem muita gente que se programou naquela data já, né? Assim como eu. Eu vou estar de férias nesse mês de agosto aí e eu fiz, né? Eu escolhi o local de prova na cidade onde eu iria estar, onde eu vou ainda, né? Estar no dia que seria a prova. E é uma cidade muito longe, é no Rio Grande do Sul, né? Eu sou da Bahia. Então, do nada, altera a data da prova. E aí, né? Como é que fica? Será que no mês seguinte eu vou ter que retornar ao Rio Grande do Sul só para fazer essa prova? Eu tô falando isso porque eu ainda não li, né? O edital, eu acho que a nomenclatura é essa, né? Que saiu aí novamente falando dessa modificação e parece que reabriram, né? Foi reaberto aí o prazo de inscrição para os cargos de perito, somente, né? Alguns cargos de perito aí não teve reabertura para delegado e para a gente e não sei se vai ser possível, no meu caso, por exemplo, que fiz a inscrição para o cargo de delegado, alterar, né? O local de prova, porque é complicado, né? Complicou com isso aí, é triste, é lamentável você se programar, se planejar, você cumpre todos os prazos certinho, né? Aí a banca do nada, não. Não gostei dessa data, não. Vou fazer em outra data, né? Muita gente também tá reclamando porque, salvo me engano, será no mesmo dia da segunda fase da UAB, né? Então é isso que é chato, é isso que é complicado, né? Você se programar, ah, Luciano, mas lá no edital tá data provável, mas não importa, as coisas não podem ser dessa forma, né? Tem que haver um estudo aí, poxa, vamos mudar de data aí, né? Mas vamos mudar antes que as inscrições encerram, por exemplo, sejam encerradas, né? Prorrogue o prazo de inscrição ou coisa parecida, né? Mas na tora do jeito que tá, né? Quando eu fiz a inscrição, é tanto que eu sempre deixo pra pagar no último dia pra evitar esse tipo de coisa, né? Pra que se mudar, aí eu já altero meus planos, eu já vejo a possibilidade se dá ou não, né? Como eu falei, muita gente gostou, acredito que a maioria, por quê? Mais tempo pra estudar, né? Tá certo, mas o que eu tô criticando aqui é com as pessoas, né? Que já se planejaram para aquilo do nada mudar, né? É isso aí que fica chato, né? É isso aí que tem que ser mudado. É por isso que eu fiz um vídeo aí alguns dias atrás falando sobre a ausência de leis aí que protegem o concurseiro, né? Porque as bancas fazem o que querem, né? Os estados, a união fazem o que querem aí e fica por isso mesmo, né? Então, é complicado, é chato. Eu ainda não dei uma olhada no edital aí, mas eu vou ver se existe essa possibilidade, né? Pra quem fez aí pra agente, pra quem fez aí pra delegado, como não reabriu o prazo pra inscrição, pra ver se existe essa possibilidade de alterar o local de prova, né? Talvez mais tarde eu possa até fazer um vídeo aí falando, olha, existe, olha, não existe, tal, para alguém que esteja na mesma situação que eu, tá beleza? E se você deu uma olhada aí, eu ainda não dei, por quê? Porque o tempo tá um pouco apertado aí, mas se você já deu uma olhada aí, comente aqui abaixo, Luciano, é possível o item tal, aí fala que é possível você alterar, né? A alteração começa hoje, tal, é dia 7 de agosto, né? Então, comente aí, vamos dar um apoio aí ao pessoal, né? Que assim como eu, tem muitas outras pessoas que vêm aqui no canal em busca de informações sobre o concurso público, tá beleza? Vídeo rápido aí, só pra fazer esse desabafo, dessa indignação, né? De mudar, assim, do nada a data e é porque é e ficar por isso mesmo, né? Isso prejudica muita gente, tá certo? Isso prejudica muita gente, é chato, né? Vamos aí entrar em contato com a Ampac, a Ampac visa proteger, né? Colocar um e-mail aí num vídeo abaixo aqui, da Ampac aí, telefone, mas é sempre bom questionar isso, né? Entrar em contato com a Ampac, por quê que eu falo? Porque eles, querendo ou não, já vai pressionando ali aos poucos, para que futuramente essas coisas não venham acontecer, né? Porque tá acontecendo demais, né? O concurseiro tá cada dia mais sendo desrespeitado aí, tá beleza? Fica aqui meu desabafo, né? Comente aqui abaixo, se é possível também alterar o local da prova aí, porque eu tô fazendo esse vídeo rapidão aqui, né? E não dei uma olhada ainda, né? Devido à correria aqui e tal, porque eu já vou entrar de férias, então tem que agilizar muita coisa, né? E depois eu posso fazer outro vídeo aí esclarecendo direitinho o que que mudou, o que que não mudou, as possibilidades, o que que você pode fazer, tá beleza? Esse canal aqui é um ajudando o outro, tá certo? Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, forte abraço aí, tamo junto!